Bancada Fretilin observa Timor-Leste, a soro, desafio Barak e aspeto importante Cira. Declaração política à Bancada Fretilin e ao Parlamento Nacional, terça-feira, né? Na FATIN levanta desafio Cira. Dependação enfrenta a desigualdade, socioeconômico, corrupção, acesso limitado, qualidade de educação na saúde, inclui desafio ambiental no alimentar Cira. Deputado Bancada Fretilin, Aniceto Guterres afirma, Fretilin na FATIN Rabutu, cofundador Cira, onde defende justiça social, na oportunidade direito fundamental emanian. Itinerai o Rinloran, a soro, desafio significativo e aspecto rotuoto. No saio, se visão original, a ICDT, Fretilin Nian, no fundador nação Nian Hanoi. Desafio Cira não é complexo, não é multidimensional, mas é importante ter, mas a turma não enfale, o valor fundamental Cira, que inspira e tem a luta pela independência. Fretilin, no fundador Cira, a mutação Cira, sempre defende justiça social, igualdade e oportunidade no direito fundamental emanian. Vice-ministro Assunto Parlamentar, Adérito Hugo Hateten, Governação da Cia desenha onaninha programa prioritário batinam lema, baseia-baponto situação-estado, no nação Nian, onde responde-bapovunia necessidade. Governo da Cia, na fato em cima, não resiste a deputado Cira, e a preocupação, onde se haneça a reflexão da política e estratégia Unidade Nacional. Não no governo Mons, na fato em assegura, não continua a obra Cira, que o governo anterior implementa, não investe, também gastos no Sampovo União. Nuno Moraes, Agostinho Nenoba, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL, e atende o botão de notificação. O comentário não vai tutar a mídia social CiraCelec. E atende o botão de notificação.